As chuvas também trouxeram estragos para o município de Penedo. Por lá, sete adultos e quatro crianças de duas famílias também ficaram desabrigados e precisaram ser recebidos na escola municipal Irmã Jolenta. O secretário de Educação de Penedo nos enviou um vídeo falando da situação lá na cidade. Deixa eu ver. Devido às fortes chuvas que ocorreram em nosso estado, só aqui em Penedo, ontem à noite choveu metade do esperado para o mês de maio, Isso fez com que algumas estradas ficassem totalmente interditadas, dificultando o acesso a algumas escolas. Além disso, estamos utilizando algumas unidades para servir de abrigo para os desalojados. Tomamos a decisão de suspender as aulas da rede municipal no dia de hoje, no horário vespertino, aguardando assim mais informações da defesa civil.